E aí, gente? Como é que vocês estão nessa segunda-feira maravilhosa? Hoje nós vamos fazer uma preparação de pele completa, ou seja, contorno, iluminador e tudo mais. Vocês podem reparar que eu não estou, né? Você deve estar procurando no meu rosto. Onde está todo esse contorno e iluminação? Não está, ainda. É um kit de uma marca que eu não conhecia e eu estou apaixonada, apaixonada. Pra começar, vamos falar logo o nome do batom pra você não fartar. É o Bonita 33 da Tracto, que estou, assim, usando demais. O kit de hoje, gente, é esse kit de contorno da Oceane, que é uma marca que eu nunca tinha testado nenhum outro produto. Ele vem aqui dentro, ó. Você desliza e ele sai. Vem também com esse folheto aqui, ó, que eu achei muito legal. Explicando onde você deve fazer os tipos de iluminação pra cada tipo de rosto, porque não é igual, gente. A iluminação muda, né, de acordo com o tipo de rosto que a gente tem. E eu achei muito legal esse manual. E ele fala pra seguir algumas instruções que eu já segui, né? Preparar a pele, passar a base e, depois de passar a base, a gente usa os produtos que tem nessa paleta. Eu já estou com base no rosto inteiro. Aliás, eu estou com a base da Milani na cor 03. Esse kit de contorno que me enviou, gente, foi a Maquiadoro. E o preço dele é R$108,90. Eu acabei de olhar aqui no site deles. E ele vem bastante coisa. Aqui ele abre como um imã. Tem uma peliculazinha protetora. Vem com espelho aqui no tamanho ótimo. E aqui estão os seis produtos que vêm. Eu achei legal porque esses seis produtos são removíveis. Eu não achei nada no site da Maquiadoro sobre isso. Mas eu imagino que eles tenham outras paletas e você consiga montar, né? Porque senão não faz sentido você conseguir retirar as cores daqui. Aliás, faz sim, né? Se você tiver outra paleta metálica, tu consegue grudar esses produtos lá, ó. Você tira facilmente ele aqui pelo cantinho, ó. Aquela facilmente, derrubando o chão, que é o produto. Ainda bem que caiu em creme. E aí você consegue encaixar também facilmente. É só encostar. Os três produtos de cima, gente, são creme. E os três de baixo são pó. Os três de cima aqui, ó, você usa pra contorno e iluminação. E aqui embaixo também, o iluminador, o contorno e esse tom aqui. Eu achei legal usar ele na sobrancelha. Eu fiz até um videozinho pra Maquiadoro aplicando ele na sobrancelha. Que eu acho que tá lá no site da Maquiadoro. E pro contorno eu uso todos os outros. Vou mostrar pra vocês. Todos são opacos, menos o iluminador, tá? Quando a gente faz contorno em creme, gente, a gente tem que aplicar primeiramente todos os produtos em creme, só depois aplicar o pó. Eu não poderia ter passado aqui a base, aplicar o pó e agora começar a aplicar os produtos em creme, porque ia ficar um negócio muito feio. Estranhíssimo. Então aqui no caso eu estou só de base, gente. Vou começar com o mais claro, que é esse aqui. Eu vou usar o pincel da Sigma. É o P88. Eu gosto demais desse pincel, ó. Pra aplicar aqui na região abaixo dos olhos. Corretivo, tudo mais. Vou aplicando aos poucos, porque é sempre mais fácil você adicionar produto que você retirar, né? No meu caso, o que funciona pra mim de iluminação, é iluminação e contorno, gente, não são padrão pra todo tipo de rosto. Não é que porque o tipo de iluminação funciona no meu rosto, que vai funcionar no seu. Esse produto, ele é bem fácil de aplicar. Daqui um pouco eu vou mostrar pra vocês. Ele é bem fácil de sair daqui. E você aplicando assim, com batidinha, você consegue uma cobertura ótima com ele. Eu vou aplicar logo ele inteiro. Depois eu esfumo. Vou aplicar um pouco aqui no queixo. E um pouco aqui nessa região central aqui da testa, ó. Já vou vir com a esponjinha úmida e vou espalhar esse produto. Eu gostei porque ele é fácil de espalhar. Ele não é aquele contorno que você aplica e depois você não consegue espalhar. Ó. Agora com essa cor aqui, que não é a mais escura, porque eu acho que ela já é o suficiente pra fazer o contorno em mim, eu vou fazer aqui o contorno. No canto aqui da minha testa, aqui, ó. E eu tô olhando pra cima, gente, porque eu tô usando o visor como espelho, tá? Daqui um pouco fica tudo mal feito, né? Não tá enxergando direito. Eu vou usar aqui. Vou trazer aqui da raiz do meu cabelo, ó. E eu trago aqui da raiz do meu cabelo em direção à boca, mas eu não chego na boca, ó. Eu paro antes. Aqui. E eu vou apagar aqui a pontinha do meu queixo, assim, ó. Meu queixo é pontudinho. Tudo que você escurecer são coisas que você quer dar uma afinada, esconder. E as partes claras você vai ressaltar do rosto. Eu vou esfumar também com a esponja. É muito fácil de esfumar. E você esfuma e o produto não some. Na testa também. Só com o ponto de iluminação aqui, eu já acho que eu nem preciso fazer aquele da lateral aqui do nariz, tá vendo? Já deu uma afilada no meu nariz, então eu não vou fazer no nariz. E a parte em creme é isso. Ó, vou passar aqui nos dedos pra vocês verem o suor das cores. O outro tom é bem escuro. Bem escuro mesmo, ó. Vou aplicar os três aqui pra vocês verem. É bem, bem pigmentado e é bem cremoso. É fácil de aplicar. Depois que a gente faz a parte inteira em creme, a gente sela com pó, gente. Eu vou selar com esse translúcido da RUT, que é o pó translúcido que eu mais uso. Tem que selar. Porque senão daqui um pouco sai acumulando em todos os lugares, transferindo. Não fica legal. Eu vejo se tem algum excesso, algum lugar que eu não esfumei direito. Porque depois que eu passar o pó, não vou conseguir mais esfumar mais esse aqui. Ele vai selar no lugar. Esse pincel que eu tô usando é daquela linha Max, da Macrylan. Aliás, eu já disse pra vocês, né? Que eu acho que é a melhor linha da Macrylan. Esse aqui é o A05. Usar o contorno em creme, gente, é bom quando você quer que o contorno dure mais. Porque quando a gente usa só o contorno em pó, ele vai sumindo. E quando você faz essa base aqui em creme, olha só, eu deixei ela bem sutil. Eu poderia ter deixado muito mais marcada. Aí essa questão vai mais do seu gosto. Quando você vai pra algum casamento, alguma festa que tem que durar mais, é interessante usar o contorno em creme. Porque dura muito, muito, muito mais. Agora com a pele selada, a gente vem com a parte em pó. Eu vou usar este daqui, ó, pra fazer o contorno. Esse aqui eu falei pra vocês, né? Que eu gostei dele pra fazer as sobrancelhas. Aqui na paleta não tá escrito isso. Mas eu achei legal isso pra fazer as sobrancelhas. Com esse em pó eu vou fazer aqui no nariz. Esse pincel, gente, é da Love Beauty. É o L25. Com o pincel de pó mesmo. Esse aqui é o A7. Vou fazer aqui na bochecha. Ó, tem um tom muito bonito. Vou repassar nos lugares que eu já fiz o contorno em creme. Se ficar marcado, tu volta com o pincel de pó, sem adicionar produto mesmo. E passa aqui assim, ó. Em cima de tudo, que vai tudo ajeitando. Agora eu vou passar o iluminador. Esse pincel aqui é o L28 da Love Beauty. Esse aqui é o iluminador. Olha que lindo. Gente, esse iluminador é lindo, ó. Vou passar só de um lado. Olha aqui. Gente, eu amo iluminador. E eu vou passar claro aqui, ó. Passar com vassourinha. Pra passar menos. Gente, tá pronto. Deixa eu só fazer o swatch aqui pra vocês das três cores em pó, né. Iluminador, contorno e esse duo aqui, ó. Eu misturei os dois, ó. Tá vendo que ele tem um fundo mais cinza? Acho que vai ficar incrível pra sobrancelha. Já usei na sobrancelha e amei. O contorno é o mais fraquinho deles aqui, ó. Teria que passar de novo pra vocês verem mais. Deixa eu passar de novo aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. Eu amei esse kit. Ainda mais pra quem viaja, é o kitzinho pequeno. Ele não é um kit grande, ó. Ó, vou abrir minha mão aqui na frente pra vocês verem. É um kit muito legal porque ele é muito completo. Quem quer um kit de contorno em pó e em creme junto, eu acho que eu não tenho nenhuma marca que tem isso junto. Eu tenho vários kits de contorno em pó e tenho vários kits de contorno em creme. Dos dois juntos eu não tenho, nunca tinha visto. E eu achei super completo, ó. Dá pra fazer a preparação de pele inteira com ele, gente. E esse iluminador tá uma rave, não tá? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar aqui em gostei e de se inscrever se você não é inscrito. Amanhã eu tô de volta aqui às 11 horas até o dia 31. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho